O doutor André Putinelli já se encontra aqui no nosso estúdio, nosso ex-senador e pré-candidato a deputado federal também já se encontra no nosso estúdio. E vamos conversar com o doutor André, ele que não é um simples candidato do que eu quero ser governador. Ele é um candidato visionário que vai falar muito para nós, que agora está chegando um momento muito importante para o nosso estado, o desenvolvimento está batendo a volta do nosso estado, que é a bioceânica, e que vai melhorar muito essa nossa faixa de fronteira. Boa tarde, doutor André, tem o microfone aberto para desenergir as populações, chácaras se desfazendo, que estão me ouvindo nesse momento, aguardando ansiosamente, doutor André. Boa tarde, Bento, boa tarde aos amigos que nos ouvem. É uma satisfação estarmos de retorno em Caracol e falarmos pelos microfones da Rádio Cidade. Nós, amigos, Valdemir Moca, pré-candidato a federal, Tatão, apelido um menino chamado Vitor Eugênio, pré-candidato a federal, o Cabeludo, pré-candidato a deputado Estanó, que aqui chegamos, sendo bem recebidos por você. Obrigado pela sua amizade. Doutor André, a gente fica muito feliz e a população caracolenta de receber, porque sabemos quantas obras o senhor tem feito aqui. E só para lhe comentar, hein, aquele caminhão que o senhor perdeu para mim, me foi tomado, entendeu? Estou torcendo que eu volto para me devolver meu caminhão, mas não foi pelo senhor, foi pela gestão, entendeu? Não sei se o senhor se lembra quando o senhor disse, Bento, se você colocar caracol em primeiro do estado na venda de PA do Programa da Agricultura Familiar, eu te dou um caminhão presente. E o senhor cumpriu, o senhor me deu o caminhão, só que é um caminhão cedido e ficou no nome da Graer quando saiu da gestão e o meu caminhão me foi tirado. A gente fica muito feliz de relembrar isso, porque o senhor já fez. Tem as Casas Popular, tem o Vale Renda ali que foi feito na sua gestão. A gente fica muito feliz, porque não vamos falar simplesmente de uma pessoa que não conhecemos e a quem vamos estar divulgando o nome aí, vai ser o candidato oficial, que ainda é pré-candidato, né? A partir do dia 22 em diante vai começar a correr o tempo já. Como pré-candidato, a gente quer agradecer o senhor junto daqui e os preocupantes estão abertos para direcionar a população caracolense para falar desse esperado desenvolvimento aqui para essa região de faixa de fronteira com essa rota bioecerâmica, primeiramente, doutor Zé. A população quer saber do que iremos fazer. O que já foi feito, 256 casas, 250 vale-renda, a pavimentação asfáltica e drenagem dentro do perímetro urbano. Isso já são coisas do passado. Com esse desenvolvimento que essa nova rota irá ter a toda a região do sudoeste, a população quer saber o que se fará. Esse desenvolvimento trará progresso, mas também poderá trazer alguns transtornos e, portanto, temos que incentivar as ações sociais, a segurança que terá que ser aumentada e, com os inúmeros percursos a serem feitos nesta região, nós teremos que cuidar das nossas rodovias. E o André está andando junto com seus companheiros em cada município para escutar da população o que pretenderia ser feito de um governo que quer ouvir a população. Então nós estamos andando em todos os municípios do nosso estado perguntando, como se você fosse governador, Bento, o que você faria pela nossa caracol? E assim, em cada município, recolher as informações para quando retornarmos a partir de 1º de janeiro de 2023, comigo e com os companheiros eleitos federais e estaduais, podermos nos pôr à disposição em agradecimento ao carinho e ao respeito com quem sempre nos recebe em cada município. Então, doutor André, a gente fica muito feliz de ouvir o Luiz, porque primeiramente está correndo das informações das necessidades básicas dos municípios e, recentemente, o senhor questionou referente ao prefeito municipal como está sendo o prefeito. Eu me respondi, para nós, Caracol está sendo um excelente prefeito nessa gestão, tendo em vista que Caracol vai ficar 100% com saneamento básico, que é a drenagem de captação de esgoto e também asfalto. Então, a gente fica muito feliz e creio que está lhe esperando também lá, depois para ter uma conversa com você, é um prefeito democrático, não tem radicalismo, nem partidaria, nem fanatismo, então está lhe esperando também e você vai ver que automaticamente vai ser uma porta aberta para se trabalhar e desenvolver mais Caracol. E na área da saúde também, que o senhor é médico e a gente fica muito feliz de querer lhe ouvi-lo, o que o senhor tem a dizer para o pessoal na área de saúde aqui do município de Caracol, caso eleito for? Aqui, no Brasil inteiro, a saúde foi municipalizada, ou seja, a obrigação de cuidar da saúde é dos prefeitos e das prefeitas. Mas como? Um médico que já foi secretário de saúde chamado André Putinelli não vai fazer parceria com os municípios. Então, nós temos que enfrentar de frente os problemas que se apresentarem. Cada vez mais, com as modernidades de hoje, nós temos que mudar uma saúde de melhor qualidade e mais rápida e é isso que a população mostra nas pesquisas. A saúde é o bem principal de cada cidadão e querem que o governante se aproxime dela. E volto a dizer, apesar de ser obrigação do prefeito ou da prefeita, o governador André Putinelli, com seus companheiros, irá fazer parceria com as municipalidades para que nós possamos dar um atendimento prioritário à saúde. Então, Thaís, estamos ouvindo a palavra do pré-candidato a governo de Estado e médico, falando na área de saúde, falando como médico. Vamos falar agora um pouco da área de educação, doutor André. Educação, nós tivemos o orgulho em nosso Estado de vencermos algumas disputas de gincanas de nossos estudantes. Vencermos uma vez Santa Catarina, vencermos uma vez o Paraná. Então, esse é um orgulho de um marco que ficou. Nós iniciamos no nosso governo a destinação de kit escolar para diminuir o gasto dos pais na compra dos materiais escolares. Distribuímos os uniformes. Além disso, nós premiávamos os alunos para que eles fossem estimulados a estudarem mais e diminuir a evasão escolar. E nós vamos repetir isso em relação aos pais, mães e alunos. Voltar a premiá-los, dar um kit escolar, dar premiação para que eles sejam estimulados. Mas, em relação ao magistério, nós temos que cuidar do professor que é do magistério e do especialista que é do magistério, além dos administrativos, para que se possa dar uma educação de maior qualidade. Você valorizando o profissional da educação, das escolas, através de uma valorização profissional e salarial, sem sombra de dúvida, você estimulará ao professor, ao especialista, aos administrativos, que junto com os pais, farão com que os alunos aprendam mais. Nós entendemos que a educação é importantíssima. E voltaremos às premiações nas escolas. Aquelas que precisam ser reformadas, ampliadas e adaptadas de uma forma melhor para que a edificação física fique melhor funcionalmente para atender bem as nossas crianças e ao pessoal da educação. Assim será feito. Então, Taís, vocês estão ouvindo aí nosso pré-candidato a governo do Estado, o doutor André Coutinelli. Falou referente à educação. E, como a gente comentou recentemente, você acabou de vir de mortim, provavelmente veio de carro, né? E você viu a precariedade das nossas rodovias, doutor André? A BR-267. A BR-267, como diz o nome, é uma rodovia federal. Mas um governo que se preze irá, com a bancada federal e a bancada estadual, pleitear ao governo federal o DENIT, que tem a obrigação de mantê-la bem, para que seja melhorada. A situação, eu vi inúmeros animais mortos, eu vi pedaços de carros pela estrada, denotando que se você desvia rapidamente um buraco, pode capotar o seu veículo. Então, governo estadual, com bancada federal unida em defesa dos interesses do Mato Grosso do Sul. Sem sobra de dúvida, a voz dos parlamentares federais, fará com que a nossa BR melhore. Então tá aí, doutor André Coutinelli, falando referente a essas rodovias, né, que são rodovias federais, que necessitam, naturalmente, que se elegem bastante deputado federal para ter uma bancada coesa para poder defender os interesses do nosso Estado. Doutor André Coutinelli, agora o senhor pode direcionar a população caracolense e falar diretamente com elas, qual é a sua... que não vamos falar de reconhecimento, porque eu já tenho reconhecimento em atos fratos concretos, são obras que não tem como se negar dentro do nosso município. Mas se direcionar com as suas palavras, digamos, finais, porque ainda você tem um encontro marcado com o prefeito, que é duas e meia, e eu estou marcando isso aqui, a população caracolense, para a gente poder também ter uma fala com o nosso ordenador. Nós estamos nos apresentando em cada município para recolhermos as informações da população. Visitamos o prefeito, visitamos a Câmara, visitamos as entidades que compõem a sociedade caracolense para ouvirmos as suas reivindicações. E aqui não é só o André, eu vim pedir apoio pelo que fizemos e pelo que nós estamos propondo nos a fazer, mas em conjunto. Não peço só apoio para o André Coutineli, peço apoio para o pré-candidato André Coutineli e para os pré-candidatos a deputado federal e estadual que aqui estão nesta comitiva. Cada um dos partidos tem 25 estaduais e 9 federais. Aqui, presentes na Rádio Cidade, que você nos brinda pela bela recepção que nos dá e agradecemos a você mesmo, temos dois pré-candidatos deputados e deputados federal. Um menino novo, que se apresenta, que é o Vítor Eugênio, apelido dele é Tatão, e o patrimônio do nosso partido, que é o ex-senador Moca, pré-candidato também é federal. Chegou agora o nosso amigo, companheiro Renato Câmara, que já é deputado estadual e ele é pré-candidato à reeleição como deputado estadual. E o Vanderlei Cabeludo, que é meu amigo de longo tempo, há muito tempo, lá da minha querida Fátima Sul. Ao me despedir da população, quero agradecer a você. O Diogo, você é médico da vizinha cidade de Miranda, filho da ex-prefeita de Miranda. Então aqui, três pré-candidatos estaduais. Peço apoio a eles, aos pré-candidatos federais e a mim, porque o Mandorinha só não faz verão. E agora aqui, com a presença do meu amigo Preguinho, agradecer que nós estaremos nos dirigindo à municipalidade para falarmos com o prefeito Neco Palhosa e o nosso MDB glorioso participou da chapa emprestando apoio do Preguinho, como companheiro nosso indicado pelo nosso partido MDB, para que a chapa Neco Palhosa e Preguinho fossem os vencedores aqui no município. Sem falar mal de ninguém, nós iremos nos apresentar mostrando o nosso programa de trabalho e compondo com os nossos companheiros do município de Caracol. Obrigado, Bento. Obrigado à radicidade. Obrigado pelo carinho com que você nos recebe. E eu vou me dirigir agora à prefeitura com o meu vice-prefeito Preguinho. E você me faça um favor. Dê umas palavrinhas ao Moca, dê umas palavrinhas ao Tatrão e aos demais companheiros. Enquanto nós estamos indo para lá, eu peço o mesmo carinho que eu tive para os meus companheiros.